Você só vai precisar de um bombril velho enferrujado, dois litros de água. Vou botar aqui até esse pozinho que ele soltou. E agora você vai fazer isso aqui. Vamos misturar bem aqui, deixar essa água bem vermelha aqui, soltar todo esse ferruio. E você vai ver, você vai se surpreender com isso aqui. Misturou bem misturado, olha a cor que já está a água aí. Então agora a gente vai aplicar isso aqui nas nossas plantas. O melhor adubo orgânico que você jogou fora a vida toda. Se você tem bombril velho enferrujado, faça esse adubo aqui. Agora vamos aplicar nas nossas plantas. Quer ter rosa do deserto linda assim, com muita flor. Você vai vir aqui e fazer essa aplicação. Deixa escoar um pouco, você vai e repete novamente. Esse adubo vai estimular suas plantas a ficarem lindas e cheias de flor assim. Olha como é que está ficando essa outra aqui, o meu 11 horas cheia de flor. Porque eu aplico isso aqui. Então nunca mais jogue bombril fora. Se você tem bombril velho aí, bombril enferrujou, pega ele, bota dois litros de água, mistura bem e vem e faz a rega nas suas plantas. Uma vez por semana. Sua e rosa vão encher de flor. Então gostou aí do vídeo, compartilha, me segue que aqui tem dica nova todo dia sobre planta e adubação.